Capítulo de terça-feira, 7 de setembro Nick repreende Aníbal pelo suborno e diz que vai ficar com o dinheiro Aníbal manda ela devolver e ela diz que não Ela vai ficar com o dinheiro e com o Guzmão Suas vozes elevadas trazem a Adriana Nick diz a Adriana sobre o suborno de Aníbal Adriana bate no rosto de Aníbal com força Carlos desce mancando as escadas e pergunta a Bruna se a Adriana apareceu Adriana proíbe Aníbal de se entrometer no relacionamento de Nick com o Guzmão Ou em seu relacionamento com Carlos Aníbal manda Adriana calar a boca e que esse assunto é entre ele e Nick Isso preocupa Adriana porque Vitória pediu ela para cuidar de Nick antes de partir em sua viagem Aníbal quer saber porque Vitória viajou A Adriana diz que foi culpa dele Aníbal se preocupa pois terá uma reunião de conselho na empresa Nick acha sua preocupação desprezível Ele não se preocupa com os sentimentos da mãe dela Ele só se preocupa com seu maldito negócio Aníbal informa E por falar nisso, na noite passada Liliana mudou-se para o que costumava ser o seu quarto Nick se surpreende e diz Diga adeus ao seu dinheiro Aníbal Prometo que farei bom uso dele Nick sai sorrindo com a pasta Aníbal a olha furiosamente Francisco Guzmão está trabalhando Ele mostra a sua autoridade e experiência ao organizar a equipe de segurança durante a filmagem de um vídeo de rock Ele recebe o telefônema de Nick Ela está na frente de uma concessionária de automóveis Guzmão não pode falar e desliga Beatriz diz a Salviano que Guile quer que ele vá às reuniões da escola Como um pai Ele também quer que Salviano aceite o código de honra Que seu tio Guzmão lhe ensinou Honestidade, lealdade e verdade Kendra espanta o aguardo dos resultados do teste do DNA de Mia Kendra fica irritada com uma ligação do hospital Espanto a incentiva a pensar em coisas agradáveis Como tornar a vida de Nick um inferno por exemplo O grupo de rock toca e Guzmão mantém os fãs sobre controle Guzmão enviado ao trilho da diva para que ela saiba que a banda está pronta para recebê-la Nick chega em um novo carro esporte Guzmão fica chateado A cantora sai e o chama de querido O que deixa Nick irritada Elas batem boca Guzmão tenta segurar Nick Mas a cantora ataca primeiro As duas mulheres rolam no chão A equipe de segurança precisa separá-las Candelária aparece no viveiro para conversar com Liliana Mas acaba levando uma bronca Liliana censura a avó por nunca ter contado a Cristina quem era seu pai Candelária afirma que ela fez isso para protegê-la Liliana não acredita nisso Aníbal pergunta a Salviano se ele fez o serviço que pediu Salviano diz a seu chefe que ele cumpriu sua missão Mas não quer se envolver É nenhum negócio duvidoso no futuro Todos estão nervosos com a reunião Especialmente Nelson E ninguém sabe para onde Vitória foi Guzmão Nick e a pasta volta para o apartamento Ele foi demitido Nick o pressiona para pegar a chave de seu novo carro Mas ele não quer nada comprado com dinheiro sujo E ele não vai a lugar nenhum Ela vai ter que esquecer sua vida como uma filhinha de papai mimada Ela está com meio milhão de dólares Ele espera que ela viva como um rato no esgoto? Guzmão está chocado e ofendido A reunião começa Nelson conselha o instancioso para ouvir seu relatório Sobre seus seis meses de administração A reunião termina Aplausos pela reeleição do diretor da empresa Aníbal Balvoneira Nelson é rebaixado E de alguma forma com Aníbal liderando Eles irão conter os danos da outra belle Nick lamenta as palavras dolorosas Que escaparam de seus lábios Guzmão acredita que as palavras vieram de seu coração E ele não quer que ela viva Em um buraco de rato Ele se vira e caminha em direção ao quarto Ela tenta impedi-lo Guzmão pega uma mala Abre o zíper E começa a jogar as roupas de Nick dentro dela Estou levando você de volta para a sua casa agora Ela pode dizer a Aníbal Que ele estava certo Às vezes o amor não é suficiente Nick afunda na cama e soluça Aníbal oferece ajuda a Nelson Ele pode manter sua posição na empresa Em troca do divórcio de Vitória Nelson planeja dizer a Adriana Que Liliana é sua filha Nick implora Guzmão Para não mandá-la embora Guzmão diz ela Que deve parar de se preocupar Com o que acontece na mansão Balvoneira Ou com o que Liliana faz Ela deve entender Que agora é seu lugar ali Naquele pequeno apartamento Nick concorda E eles se beijam Aníbal liga para alguém no celular Para o novo serviço sujo Adriana e Carlos falam sobre Vitória e Aguiar Ele diz a ela que esperou muito tempo Para se reunir com Vitória E agora ele tem que aceitar Que Aguiar ganhou de forma justa Adriana aconselha Carlos A contratar um guarda-costas Para se proteger da fúria de Aníbal Ela conhece o guarda-costas Que está desempregado Aguiar ali um jornal E fica sabendo que a cantora espanhola Malu está na cidade do México Guzmão ordena Que Nick devolva os carros que comprou E então eles irão devolver Todo o dinheiro ao avô dela O celular de Guzmão toca A Adriana com a boa notícia Claro que ele está interessado Em um emprego Aníbal e Candelária Conversam sobre o casamento por telefone Aníbal tem negócios para cuidar Mas assim que voltar Eles se casarão Candelária diz a Aníbal Que não vai morar na mansão balvoneira E que vai continuar trabalhando Aguiar corre para pegar um autógrafo de Malu Porém dentro da loja Cerca de 200 fãs A multidão sai do controle E os guarda-costas experientes Não conseguem proteger Malu Aguiar salva a cantora Carlos contrata Guzmão Malu dá autógrafos para guiar O aconselha a lutar por vitória E promete ajudá-lo Nick diz a Guzmão que devolveu os carros Ele está orgulhoso dela Ele diz a ela que conseguiu um emprego Ela está orgulhosa dele Agora vamos devolver o dinheiro Ao avô de Liliana Um produtor amigo de Adriana A convida para um ensaio Do seu próximo musical E ela leva Liliana consigo Dois homens chegam a meta-imagem Monta meia luz e de Barris Que bloqueia a saída de Nelson do prédio Os bandidos atiram Eles dizem a Nelson que isso foi um aviso E que da próxima vez Eles vão atirar na boca de Nelson Nelson pede ajuda Mas ninguém o ouve Guzmão e Nick descem do ônibus E encontram Nelson Nick chora Guzmão manda Nick ligar para a emergência Carlos recusa Um striptease de Bruna No hospital Nick chora nos ombros de Guzmão O pai dela não pode morrer Não pode Kendra reclama com seu capanga Ela vai fazer Nelson pagar por tudo Principalmente por duvidar a paternidade de Mia Salviano visita a Guiá Para contar a ele que Nelson foi baleado Guzmão diz a Nick que Nelson terá que ser operado E precisará de sangue do tipo A negativo Nick quer doar Mas ela não pode por causa do peso e da doença Liliana e Adriana jantam Liliana pergunta a Adriana sobre o pai de seu filho Seu amor por Vicente foi definitivamente inesquecível O médico parece preocupado com o raio-x de Nelson Precisamos operá-lo com urgência O médico é Vicente O grande amor de Adriana Nick ora por Nelson Chega ao hospital a Guiá Salvando toda a família balvoneira Kendra também corre para o hospital Onde Nick e ela batem boca Kendra não vai a lugar nenhum Em vez disso ela também doa sangue Ninguém consegue falar com Vitória em seu telefone A Guiá está muito feliz que Liliana também veio apoiar Nick Mas acontece que Liliana só veio para doar sangue E ela não quer que Nick saiba disso Os guarda-cochas tentam analisar o crime Kendra pergunta a Salviano se ele sabe quem atirou em Nelson Não, ele não quer falar Mas ela deve ter em mente que se Nelson morrer Ela terá que retornar ao seu antigo emprego Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela Amores Verdadeiros? Então é só se inscrever no nosso canal Deixar o seu like aqui no vídeo E ativar as notificações Até o próximo vídeo, noveleiros E até o próximo vídeo